Olá, seja mais uma vez bem-vindo. A conversa de hoje transporta-nos para os anos gloriosos das conquistas da Taça UEFA 2003, Champions League e Intercontinental em 2004. E connosco está um dos protagonistas dessas três conquistas. Era na altura titularíssimo o número 18 do Futebol Clube do Porto. Naturalmente estou a falar de Nuno Maniche. Maniche para o mundo do futebol, bem-vindo a esta conversa. Obrigado por estares aqui hoje connosco no Porto Canal. Antes de olharmos esses anos gloriosos para o Futebol Clube do Porto, para ti também pessoalmente, vamos perceber como é que o jovem Maniche chega ao futebol e tem um percurso até chegar ao Futebol Clube do Porto. Tu costumas dizer que todos os grandes jogadores começaram a jogar futebol no bairro. Foi o teu caso? Sim, antes de mais, deixa-me agradecer também o convite. É sempre bom voltar a uma casa que tantas alegrias me deu e que me diz muito, e na qual sou sempre muito bem recebido de ir agradecer antes de mais. Sim, normalmente, e pelas estatísticas, digamos assim, todos os jogadores que têm sucesso normalmente são do bairro. Porquê? Porque é uma questão de necessidade, é uma questão também de não ver, não havia as redes sociais na altura, não havia, os pais tinham algumas dificuldades também para nos inscreverem em escolas, escolas dessas de futebol que não haviam, então tínhamos que ir para a rua partilhar aquilo que mais gostávamos que era jogar futebol. Quem via o pequeno Nuno Ribeiro, ainda não eras Maniche, eras apenas Nuno Ribeiro a jogar, era colocar duas pedras em cada lado e jogar no bairro da Boa Vista, na junta de freguesia do Benfica. Exatamente, exatamente. Sim, eram duas pedras, era convidar os amigos depois do almoço, depois da escola, depois do jantar, enfim, reuníamos numa rua que praticamente minúscula, digamos assim, e construímos um mini estádio, digamos assim, ou um mini campo em tudo o que era sítio, só para desfrutar do mesmo. Estamos a falar aqui nos inícios dos anos 80, quando começas a dar os primeiros pontapés na bola, nasceste em 77, estás quase a fazer 40 anos, depois, aos 9 anos, depois deste futebol de bairro, acabas por ir parar ao Benfica, à formação do Benfica. Foi porque a paragem do autocarro era mais próxima? Sim, já contei muitas vezes essa história, porque o meu pai é suportinguista, e eu também sou sócio do suporte, desde que eu ando em derivado a ele também. E é muito engraçado que fui a seguir à escola e eu costumo dizer que o autocarro, o meu bilhete, ou o dinheiro que o meu pai deu-me para o bilhete do autocarro, só parava no estado da luz e já não me deixou ir para o estado de Alvalade, que era logo ali ao lado, e fiz essa paragem no Benfica com 9 anos de idade. Portanto, na altura, havia colegas teus que sabiam do teu outro clube, nunca tiveste problema com isso? Não, sabia, mas obviamente que se escondia, porque era miúdo e queria... Aquilo que eu mais gostava era jogar futebol e era aquilo que eu queria, independentemente do clube que fosse. Se fosse o suporting, obviamente, era melhor, porque... Eu tinha derivado ao meu pai, mas o meu pai nunca me impediu de seguir os meus sonhos, daí não houve nenhum problema. O problema era tentar evitar de ir de verde para o estado da luz, de falar do suporting, porque não queriam, mas sabiam, os meus colegas sabiam, que eu dizia que era suportingista na altura, mas nunca houve problemas graves. Oh, Nuno, nesta altura o Porto estava a ser campeão da Europa, em 87. Certo, portanto, com 10 anos, já era jogador e assististe ao Porto a ser campeão da Europa. Isso teve algum impacto no miúdo, mesmo sendo ele, na altura, jogador do Benfica? Nós não pensamos muito quando somos miúdos sobre isso, porque com 9, 10 anos, aquilo que mais queremos é partilhar o nosso gosto, que é jogar só futebol, e só pensamos futebol. Mas, obviamente, quando acontece um ato tão grande como ser campeão europeu, ainda por cima de uma equipa portuguesa, em 87, obviamente que te leva depois a pensar e estar mais atento, e dares mais de ti, para também tentares lá chegar. Algum dia tentaste imitar o Major, de certeza, a marcar de calcanhar, ou não? Isso há coisas que são inimitáveis, porque o Major era o Major, mas, obviamente, quando vi esses grandes jogadores, era também um sonhar mais longíquo chegar onde eles chegaram, como o Fudor, como o Major, eu lembro perfeitamente dos golos do Juari, quando entrou, lembro, obviamente, que era a posição que eu mais jogava no meio-campo do Porto, que era muito batalhador, com alguma qualidade também, isso agora fala-se muito dessa equipe, a comparar com a nossa. Mas, obviamente, que havia, não gosto de fazer muito essa comparação, porque, tanto na minha como na deles, havia excelentes jogadores, excelentes treinadores, e a prova disso é que também conseguiram uma competição também difícil, porque nessa altura tinha só portugueses, nós também tínhamos oito ou nove portugueses, daí a comparação ser bonita, saudável, mas, obviamente, que cada um na sua geração. Já lá vamos, falar em português, tu acabas por aparecer no futebol a partir da formação do Benfica, em determinada altura, com o nome estrangeiro. Sim, eu vou, eu depois estava nas escolas, nas escolinhas, digamos, suba infantil, e como era louro, tinha o cabelo comprido, e o ministro Arnaldo Teixeira, na altura, que era o meu treinador, associou-me, só pelo aspecto estético, físico, digamos assim, a comparar ao Manich, que estava na altura na equipa A, e por acaso não era na posição, porque ele até me pôs a defesa esquerda, fiz a defesa direita, digo, e foi mesmo mais pelo cabelo, pelo aspecto, e o nome ficou Manich. Quais foram as posições pelas quais passaste na formação? Defesa direito, médio? Eu passei quase todas, foi até bom para mim no futuro, até, menos central, menos central, que não era alto também, normalmente, na formação utiliza-se muito, agora nem tanto, esqueci-se um pouco a qualidade, e os mais, pela altura, o aspecto físico, mais poderoso, etc, mas fiz defesa direito, fiz médio direito, fiz médio centro, extremo, fiz ponta de lança, por isso foi até bom para mim no futuro, porque fui buscar um pouco essas posições, porque na formação aprende-se muito, e eu aprendi a situar-me nessas posições, foi benéfico para mim no futuro. E tinhas um ídolo acima de todos, que era o Maradona, nessa altura? Sim, era o ídolo de todas as crianças, era aquele que dava mais espetáculo, era aquele que era mais falado, enfim, recortava recortes dele, e é curioso que eu tive com ele agora num evento em Marrocos, na qual já mais pensaria eu partilhar um balneário com ele e chegar ao lado dele, e tive o prazer enorme de partilhar esse momento. Tivei que ser dois lugares ao lado, porque ele está gordinho. Tivei que ser dois lugares ao lado, porque ali era o 10, eu era o 8, fazíamos ali o 18, por isso, nessa altura, foi muito engraçado, mas ele, e foi bonito, porque era um ídolo, sim, de infância. E marcou-te, ao que sei, ver Maradona em Alvalade, na altura? Sim, como suporte inglês, obviamente, que marcou-me, marcou-me, porque o suporte sempre teve grandes equipas, grandes jogadores e grandes equipas, mas nunca tinha conseguido chegar tão longe, digamos assim, nessas competições, e era um passo importante, e Maradona, obviamente, com a sua qualidade, obviamente, e o Nápoles também tinha uma grande equipa, conseguiu bater o suporte. Foi em 88, creio eu, 88 ou 89, por aí. Aos 17 anos, chegas à primeira equipa do Benfica, faz jogos, és lançado pelo Mário Wilson, e faz jogos com o Leeds, jogos de competições europeias, certo? Sim, tem que ser, sim, isso é verdade, mas antes disso, obviamente, tem que dar uma palavra a Artur Jorge, foi ele que me chamou dos Júnior, foi ele que... Para treinar com a equipa, para integrar o grupo? Para manter, para integrar o grupo, e foi ele que me convocou, ele é que me convocou para esse jogo, e depois, no dia do estágio, ele foi-se embora e pegou o Mário Wilson, e ele sim foi Mário Wilson. Eu acho que tinha sido o treinador campeão da Europa pelo Porto, não é? Exatamente, exatamente. Não vai ser curioso. Daí, depois, o Mário Wilson me colocou a jogar, entrei, entrei, acho que ganhámos 3-1 ao Lirse, e depois, no jogo em casa, joguei a titular, e acho que ganhámos um 0, sabe-me, eu já não me recordo bem do resultado, e passámos a outra eliminatória, mas é curioso que nessa altura também havia só 3 estrangeiros que poderiam jogar, e no jogo em casa, o Valdo diz ao Mário Wilson para abdicar dele, para me colocar a mim a jogar, e foi também um pouco derivado ao Valco que eu também joguei a titular nesse jogo. Muito bem. Isto ia de encontrar as tuas expectativas. Na altura, tu já eras cliente das seleções nacionais jovens, e, portanto, foi com naturalidade para ti que chegaste à primeira equipa, embora tão cedo, com 17 anos? Ou surpreendeu-te nesta altura? Não é uma questão de surpreender, eu acho que era muito difícil chegar a uma equipa A, porque havia grandes jogadores, e não era a formação, se houvesse o máximo de 2 jogadores que integrassem o plantel já era muito bom nessa altura, porque era muito difícil, porque havia só portugueses, só podiam jogar 3 estrangeiros, então era complicado. Eu tive o privilégio de me estrear com 17 anos, minha equipe principal, e, obviamente, foi surpresa, mas ao mesmo tempo não tanto pelas razões que já disse. No entanto, tu acabas por seguir o percurso que muitos jovens seguiram na tua altura, que era o empréstimo, e ficaste próximo de casa, ficaste ali em alverca, o empréstimo foi para um clube próximo, às vezes até há logo aquele impacto de ter que ir para algum clube mais longe. Foram 3 anos em alverca, um de manutenção, digamos assim, na 2ª Divisão, um de subida e outro de manutenção na 1ª. Foi importante para a minha trajetória também, eu acho que aí na 2ª Liga acertam-me um pouco para, como se diz, abrir os olhos, ganhar mais experiência, digamos, ganhar mais maturidade, e isso ajudou-me bastante. Felizmente só tive um ano na 2ª Liga nessa altura, porque subimos logo ao alverca, pela primeira vez na sua história, e depois jogar na 1ª Divisão é tudo mais fácil, e as coisas foram se desenvolvendo até regressar novamente ao Benfica. E com o Deco tornou-se ainda mais fácil, porque neste ano de 1ª Divisão, tu tens o Deco, ou no ano de 1ª Divisão, Felizmente tivemos grandes jogadores nesse ano, praticamente éramos todos novos, com uma ambição tremenda de chegar um dia a uma equipa grande e ganhar títulos, e o Deco fez, como eu, parte dessa grande equipa, e que foi curioso, depois apanhei o Deco no Porto e na Seleção. Ajudou-te-lhe conhecido antes? Sim, ajudou-me, não sei se ele já veio ser entrevistado, já veio aqui, mas ele pode contar uma história, ele era um dos meus alvos no treino, porque ele tinha muita qualidade e tínhamos que o parar só com porrada, e então ele me deu conta dessas histórias aos nossos amigos em comum, ou quando almoçamos ou jantamos, ele até diz que eu não gostava dele, porque só lhe dava porrada era eu, mas era derivado à qualidade que ele tinha, e foi bom, porque ganhámos uma amizade forte e ainda se mantém hoje. E eram um 8 e um 10 que depois estiveram a cimentar mais tarde, já eras 8 nessa altura, ainda jogavas a Yala, já ias jogando mais pelo meio-campo, porque começaste, depois quando regressas ao Benfica vais muito para a Yala, vamos falar precisamente sobre isso. Ainda o teu último ano de alverca, tu marcas golos, começas também a despontar, ou a ser mais visível a tua veia goleadora, marcas um golo ao Benfica e um golo ao Porto, com o Porto 3-1 ganha o Porto, com dois golos do Jardel e um do Jorge Costa, com o Benfica 2-2 faz o golo do empate. Eu lembro, não, 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 eu não faço o golo do empate, no Porto fiz o golo do empate, O golo do empate, depois o Porto faz 3-1. Depois o Porto faz 3-1. No Benfica, na Luz, fiz o 2-1, e o Benfica só marca um golo aos 96 minutos, pelo Nandinho, salvo erro de livre. E aí não tive muita sorte, porque houve críticas derivadas a esse golo, mas obviamente, como profissional, tenho que dar o meu máximo, e se eles não quisessem, obviamente, que marcassem o golo, não me teriam colocado a jogar pelo alverca. Mas isso nem sequer eu me lamentei, porque estava simplesmente a fazer a minha obrigação e aquilo que mais gostava, que era marcar o golo e jogar bem. Chegaste, se calhar, a ver a tua vida andar para trás, mas e o Pankas fez questão na altura... Provavelmente foi por causa de um estrangeiro que regressei ao Benfica, porque talvez não conhecesse essa história. Ele depois analisou os emprestados, não é? Basicamente, e fez questão... E este é o que era, não é? Exatamente, foi recortar alguns, alguns fizeram até a pré-época e ele disse-me logo que eu ia ficar na equipa principal, ia contar comigo. Teve muita paciência comigo, porque era uma posição que eu desconhecia na altura, porque já há muito tempo não jogava, só joguei nos juvenis, que era extremo-direito ou extremo-esquerdo. Curiosamente comecei mais no extremo-esquerdo e na altura estava o Pobosos no lado direito e entro a substituir o Luís Carles num jogo contra o Setúbal, faço um golo e a partir daí nunca mais saí da equipa do Benfica e acho que nesse ano fiz três golos, 13 golos, 10 para a Liga e 3 para a Taça UEFA. Fizeste um é-trico, Farense, fizeste três golos no jogo ao Farense, não é muito normal, não é? Não, é como te digo, quando estás bem psicologicamente e quando as coisas vão acontecer naturalmente e obviamente também quando a equipa também está a ganhar e catapulta também para esses números e é curioso que nem eu sonhava em fazer tantos golos como fiz nessa época, a jogar extremo como é. Depois, no ano seguinte, faz um golo ao Porto, para a Taça, mas o Benfica é eliminado, o Porto na altura empatou por Marites e depois ganha 4-0 o Porto aqui, e portanto os teus golos ao Porto já eram pronúncio, não iam valer de nada, só aqueles que irias a marcar pelo Porto. Mas depois, eu pensei depois do Porto, muito. Na altura a rivalidade foi sempre, era tremenda, não é? E tu já aqui, já eras alguém com peso no Benfica, alguém já com, não sei se já tinhas a abraçadeira, mas chegaste a ser capitão do Benfica. E era um dos jogadores mais antigos do Benfica nessa altura, que só se fica com a abraçadeira quando o Mourinho chegou ao Benfica. Mas já tinha alguma responsabilidade pelos anos de casa que tinha do Benfica, e obviamente eram jogos tremendo, mas como havia também jogadores mais experientes do que eu e com mais anos na equipa A, obviamente que eu ficava para segundo plano, digamos assim, em termos de voz. Nessa altura nunca te imaginaste a jogar pelo Porto num desses clássicos? Ou colocavas isso como hipótese? Sim, porque agora pode ser muito fácil, nós já acabou, eu depois vim para o Porto e é muito fácil dizer isso. Mas curiosamente a minha vontade era mais pelo espírito, porque eu revi-me de ser um jogador ao Porto, era aquela mística, era aquilo que eu via na televisão, era pelos jogadores, as referências que o Porto tinha na sua altura, que felizmente ainda alguns apanhei. E isso foi muito importante. E eu me reviei um dia, talvez vou jogar no Futebol Clube do Porto, derivado exatamente daquilo que já te expliquei. Ou seja, basicamente, o teu espírito tinha muito mais a ver com o espírito do Futebol Clube do Porto? Sim, mas obviamente nunca pensei nisso, porque tinha contrato no Benfica, mas nunca pensei. Mas o meu espírito, a minha forma de jogar, o meu pensamento, a minha atitude em campo, tinha muito mais a ver com o Porto do Benfica. Chegou Mourinho ao Benfica, depois, se o Ancas chegou Mourinho, e chegou-te logo... Uma primeira lição, não é? Sim. Como é que foi? Não conhecia o míster, só conhecia o míster como adjunto e, sobre todo, o Bobby Robson, no Barcelona e no Sporting também. E o primeiro contacto, vi logo que era uma pessoa extremamente direta e frontal. Sabia exatamente aquilo que queria, porque mostrava uma confiança enorme nele. e quando tu tens confiança em ti mesmo, obviamente que os jogadores vão atrás da tua confiança. E ele transmitia muito isso. E é curioso que, passado duas semanas, penso eu, temos um jogo de treino contra a equipa B, ou os júniores, não me recordo muito bem, e logo a cinco minutos, três, cinco minutos de treino, eu passo uma entrada mais rústica, digamos assim, a um miúdo, e ele estava a ver o jogo na bancada e diz ao Moda para me retirar do treino e para dar voltas ao campo enquanto o treino terminasse. E, obviamente, já tinha ali um certo estatuto no Benfica, não gostei, e a vez de correr, corri, mas muito lentamente, e até caminhei algumas vezes durante o trajeto. e pronto, e regresso ao balneário, saio convocatório, não estou convocado, no dia seguinte, a palestra dele foi logo para comigo, a dizer, e perguntou-me se eu sabia o motivo porque não tinha sido convocado. E eu disse que, penso que sabia, porque tinha feito uma entrada mais dura sobre um colega, e ele interrompeu-me logo e disse, não, 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 não foi por isso. Isso acontece todos os treinos. Foi porque acho que tu estás muito mal fisicamente. E olha para ele, mal fisicamente? Sim, estás muito mal fisicamente. Em 40 minutos, deixas duas voltas ao campo, não podes ser convocado. Matou-me. Se eu quisesse argumentar algo, já não podia. Ou seja... Matou-me. Fiquei ali sossegadinho e no treino tive que dar mais, mais, mais. E ele quando continuou lá em cima a ver o treino, estava a olhar para ti, e provavelmente já não estava a ver mais. Ele estava a olhar para tudo, mas aquilo foi uma chamada de atenção, porque já tinha, como te disse, já tinha peso no balneário e obviamente quis... Foi uma lição para todos, logo, para ti e para todos. Logo para mostrar que ali não há estatutos, não há egos, quem manda é ele e temos que aceitar as decisões. Daí dizer que depois do treino ele veio conversar comigo e tivemos uma conversa muito franca e coloco-me a capitão depois nos jogos seguintes até me trazer para o Porto. E sorte para o Porto que depois, quer o Manich, quer o Mourinho, acabaram por ser libertados do Benfica também, não é? Sim, não foi sorte para o Porto, só foi sorte também para mim. E foi o Mourinho também na altura porque o Mourinho, eu vou para a equipa, nem é para a B, porque comecei seis meses a treinar sozinho, depois é que vou para a equipa B e o Mourinho vai para a Oleria, com todo o respeito pela Oleria e quando tu dizes sorte tem o Porto, nós também tivemos sorte e a sorte, obviamente, que tivemos que a conquistar naquilo que mais sabemos que ele... Tu a trabalhar sozinho foi o momento mais difícil da tua vida, trabalhar sozinho e trabalhar na vez não poder jogar essencialmente, não é? Foi, foi o período mais difícil porque nessa altura já era casado, já tinha uma filha, eu só recebia em dois e dois meses, o plantel recebia mês a mês, para me castigar ainda mais uma situação na qual não foi proporcionada por mim, posso contar a história, não tenho mal nenhum, eu tenho um contrato em cima da mesa pelo atual presidente do Benfica e de cinco anos e eu não iria assinar e ele disse que só assinava se fosse se fosse o Zé Veiga o meu empresário, eu na altura tinha o meu empresário, obviamente que tenho caráter e personalidade, se eu fizesse isso era contra os meus princípios, obviamente prejudiquei-me em fazer isso, é benefício do empresário na altura, mas há mal que vem por bem e eu acredito e acreditava muito em mim, então eu eu fui à luta, ok, vou ser jogador livre, não tenho problema nenhum, tenho uma carreira, estou a começar uma carreira, as pessoas estão atentas e felizmente a sorte, tu diz aí, posso dizer que é sorte, do Marinho me conhecer e ter vindo para o Porto e aí ele me contratar com o presidente. Quando apareceu o Porto sentiste que estavas no teu dia de sorte mesmo? Sim, eu nem sequer queria acreditar porque saís do Benfica, saís um ano sem jogar, sabendo tu também que muitos jogadores passaram do Benfica e vieram para o Porto não tiveram tanto êxito e digo-te mais, com toda a honestidade, eu na pré-época eu introduzei em mim que estava a experiência, não atendia telefone, só falava à noite com a família porque aquilo era uma oportunidade que eu tinha que agarrar. Sabendo eu o histórico dos jogadores que passaram pelo Porto não era assim muito só o Kulkovi, Juran talvez, não esqueçam o Rui Águas, etc. Pedro Henriquez, etc. o Sousa, enfim, e outros mais não tiveram assim tanto sucesso no futebol pelo Porto e eu... Se calhar porque não tinham o teu espírito. Não sei isso, não sei. eu automaticamente é que tinha que provar que... Foi uma obsessão para ti, seu jogador do Porto, naquela pré-temporada? Foi, um mês, este mês tem que ser meu, este mês tenho que apagar as desconfianças com os adeptos. Houve essa desconfiança, não é? Sim, é enorme, pelo que eu te expliquei, o mundo sem jogar, o que tu me fica, mais aquilo que agora que acabei de dizer, enfim, tinha muitos contras, três, quatro situações fortes que me prejudicavam e eu tive que desbloquear isso, tinha que ser eu, eu obviamente que tive a sorte, lá está a sorte também, a ajuda dos meus colegas e a ajuda acima de tudo das referências de futebol do Porto, referências essas, Jorge Costa, Vitor Rica, polícia-cretário, Paulo Indes Santos, ajudaram-me imenso, o DEC já me conhecia, agarrou-me também muitas vezes e eu disse, não, isto é, eu tenho que ficar no Porto, eu tenho que fazer história no Porto, eles merecem, apostaram em mim numa situação dramática, digamos assim, não só da minha vida profissional, mas pessoal também e vou dar tudo de mim e foi isso que aconteceu e... Antes ainda dessa pré-temporada, eu te lembro-te do teu dia de apresentação com o Pedro Emanuel e com o Paulo Ferreira? Eu lembro-me com o Paulo Ferreira, eu lembro-me perfeitamente, foi do jogo contra... Angola. Angola. Porto-Angola, que foi um fim da época, Vocês estão apresentados no último jogo, que já é despedida da temporada? Eu vinha, eu vinha, eu acho que foi um dos momentos mais envergonhados, eu não... Não tanto como o Paulo Ferreira. Não tanto como o Paulo Ferreira, mas... Envergonhado no aspecto de... Olhavas e tu sentias a desconfiança, sabes? É curioso que eu sentia isso, eu via isso, que estava bem patente no... à minha volta, que o adepto, ok, vinha até comigo, olha, não descanses, não estás no Benfica. Até o nome não ajudava, não é? Até o nome... E isso ajudou-me. Ao fim e ao cabo, essa... Os adeptos virem ter comigo e me imporem ainda mais responsabilidade, isso foi bom para mim até. Veio até... Eu vinha... Vinha a beneficiar um pouco daquilo que os adeptos vinham me dizer. Olha lá, aqui... Isto é aqui é para trabalhar, isto é para sear a camisola, aquelas coisas... Tu sabes, não é? E... Ok, ok. O Porto vinha 3 anos sem ganhar. Vinha 3 anos... Pronto, e não mais isso, não é? Olha, agora vem mais um... Mas este cara não joga, há um ano que não joga. Enfim, eu sabia isso tudo. E daí dizer que estava envergonhado porque sentia isso. E... E também, mais ainda, que nunca tinha estado com o Presidente e aquilo... Senhor Pinto da Costa, não é? Tu chegas ali e nunca... Só ouvias a televisão ou contra, mas perto a falar respeitamente o negro, e a boca... Enfim, aquilo... Eu acho... Não me lembro se tinha casaco ou não, mas acho que estava a chorar. Era debaixo do braço, não era a chorar. Aqui, por exemplo, porque estava a soar. Enfim, estava super envergonhado e algo nervoso. E isso mostra a responsabilidade e a grandeza do clube onde eu nesse dia assinei, não é? Depois, há uma decisão dos tubarões do balneário, a decisão do capitão no estágio. Tu tinhas peso no balneário do Benfica, mas no do Porto, era como tu dizias, eras mais um. Foi importante para quem vinha perceber o que é que aconteceu ali logo entre Vitor Bahia, Jorge Costa ou aquele momento de... E tu percebes logo... Eu acho que isso é automático. Quando se fala muito das referências do Porto que não existe agora tanto e isso é que ajudou no passado recente as grandes conquistas do futebol do Porto, obviamente que isso ajuda muitíssimo. Mas tu percebes isso automaticamente quando chegas à cidade. É incrível. Passa-te logo a mensagem que a mística é um pouco daí. É tu teres o teu vizinho que é portista, sai, amanhã, não esqueces, é para ganhar. A mística é isso. Só se fala em ganhar, 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 ganhar. Não há outra palavra, percebes? E curioso que essas referências que eu já disse incutem essa mística. Por vezes, não é só falar, é mostrar nos estranhos como é que o Porto é. É dar tudo, é uma peladinha, é para ganhar, não é para brincar. e agora vejo muitas peladas a rirem em si. Eu não gosto de dizer no meu tempo porque isso acho que é uma barbaridade, cada um tem o seu tempo e a sua geração, mas eu revejo um pouco aquilo que eu... Eu olhava pouco o Jorge Costa, o Jorge Costa dava cotoveladas, quase que pisava, paulinhos, mas isto era saudável. Quando digo isso, saudável, como é que é saudável? Saudável cotovelada? Não, mas era, não dava sem bola, percebes? Mas ia com tudo como se fosse um adversário e tu vês aí a mística, a mística é isso, é nos estranhos, dia a dia, só tu perceberes a raiva chegar ao balneário depois de um treino que o Silvino apitou mal, o André apitou mal e pontapés no sexto que a gente dava porque querias ganhar no treino e depois mais, querias ganhar no treino, também querias ganhar o teu lugar na equipa porque são jogadores, qualquer um se facilitas pode entrar no teu lugar então aquilo era a mística um pouco, é um pouco isso tudo e nós tínhamos e eu conto uma história curiosa porque comigo as coisas foram se envolvendo durante esse mês já te expliquei da pré-época e houve um momento eu acho que foi depois do jogo da apresentação que jogámos contra o Atlético de Madrid e ganhámos 3-0 foi das melhores pré-épocas que eu tive na minha vida que fizemos um jogão nesse jogo e na outra semana o Paulinho de Santos o secretário o Nuno Valente que já cá estava há mais tempo e o Capuz pediram para almoçar comigo anda vais connosco almoçar e durante o almoço o secretário e o Paulinho de Santos começam a dizer eu vou ser sincero contigo eu não esperava que tu chegaste a este a este nível tu surpreendeste-nos peço desculpa porque desconfiava mas a partir de hoje és mais um és nosso és do futebol do Porto e tu nem sabes como é que eu fiquei do tipo agora sim eu naquele momento eu sou do Porto entendes e é este momento que faz a mística é isso é eles saberem o quanto tu estás a dar porque não é preciso tu dizer eu dou tudo não as referências sabem disso porque já viveram também nos anos passados com o André com o Línguez Pereira com o Fernando de Couto João Pinto e outros Bandeirinhas enfim são referências aqui no Porto e eu fui buscar um pouco desta geração também do Jorge Costa do Paulinho enfim e ajudaram muitíssimo e não é por acaso que cada vez que venho aqui estou com o Paulinho ou ligo muitas vezes ao Jorge Costa enfim isso é que me deu mais vontade até a dizer agora não posso os desiludir já estou aqui na casa já faço parte do museu digamos assim e agora vou despedir esta oportunidade e passaste a ser mais um à mesa também como é que o grupo de repente começa a juntar-se assim quase naturalmente não é? também não era muito normal quase almoçavam sempre juntos já vinha já vinha de algum tempo segundo o Jorge e o Paulinho fazerem muitos almoços de equipa era muito usual no Porto mas aí já ultrapassava já não era só de equipa não é? exatamente e é curioso chegou a um ponto que já ninguém dizia nada e aparecíamos no mesmo restaurante oito dez jogadores jogadores doze jogadores enfim praticamente o plantel iria lá todos os dias ao almoço eu não jantava porque aquilo depois prolongava-se com conversas com 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 risos com divertimento tudo um pouco e isso é que faz a mística é estes momentos é eles dizerem assim nós estamos aqui sentamos aqui e vocês chegaram agora estão aqui mas eles olham lá para o fundo e e e se vêem que tu estás um pouco deslocado automaticamente chamam-te anda aqui para o meu lado e agora já não bebes Coca-Cola agora bebes vinho aqui bebes vinho percebes? não se bebe água não se bebe Coca-Cola se tu quer chegar do Porto és que bebe vinho tu eras um menino Coca-Cola eu bebi Coca-Cola porque nunca tinha bebido vinho na minha vida nunca tinha bebido vinho da minha vida o pior foi o o Paulo Ferreira que estava no fundo escondido e o Jorge Costa passa-se com a garrafa o botou-o pela cadeira sentou-o ao lado e agora tens que beber vinho verde por amor de Deus aquilo é pronto era assim é assim que se faz as coisas percebes? mas isso corta o o gelo percebes? quebra o gelo porque estás ali um pouco tímido envergonhado isso pode passar para o treino também sentires algo tímido também em não passares a bola ali mas tens de passar àquele e eles desbloqueiam-te isso tu ficas cumplicidade cumplicidade respeito respeito porque as coisas obrigam-te a teres atitude a trabalhares a soares a camisola porque se se tu fazes isso é bom para a equipa é bom para mim mas é bom para a equipa é bom para o clube é o clube que te paga tu tens uma obrigação que é dar tudo dentro do campo às vezes as coisas não acontecem jogamos mal ou não é jogar mal porque nós não queremos um ou outro jogo pode acontecer isso agora e tu repara que são hábitos que se criam tenho o privilégio de dizer que a minha equipa quase jogava não jogava tão mal ou poucos eram jogos que jogávamos mal correu tudo bem e se ajudou também a ser mais respeitado não só no futebol clube do Porto mas na cidade tenho um prazer enorme em vir aqui porque isto é a minha casa Manich em abono da verdade e aqui para quem nos está a ouvir e a ver nós estamos esta entrevista que está hoje a ser exibida foi gravada e foi gravada antes de Jorge Costa ir para o ar e o Jorge Costa contou histórias nomeadamente de grupo exatamente iguais e eu estou-te a ouvir e parece que estou a ouvir o capitão do Porto de altura o Jorge Costa e sem tu teres ouvido o Jorge Costa previamente porque não o viste para quem nasceu na junta de freguesia do Benfica para quem chegou no Benfica isto foi mesmo um interiorizar de algo único lá está era aquilo que eu te disse já vem também de ti aquilo que tu queres vivendo num bairro com certas dificuldades que os teus pais não te deram deram aquilo que eles podiam dar mas obviamente era difícil eu só tinha uma prenda no Natal durante o ano nunca tinha mas era feliz entende-se mas queria queria com não sei se é raiva uma palavra muito feia mas tinha tinha um desejo enorme em triunfar em sair do bairro em dar condições aos meus pais lá está e aquilo que eu te disse o Porto deu-me essa oportunidade e sou grato ao Porto e quando os meus amigos falam mas o que é aquilo na mística do Porto tu estiveste lá como explica-me isto não se explica isto sente-se vias um treino está aí a resposta não era preciso estar-te a explicar o que é a mística do Porto isso às vezes é fácil explicar quem esteve nesta casa e quem está nesta casa mas ao mesmo tempo as pessoas por palavras pode-se tornar um pouco um clichê mas não se a pessoa visse os estranhos dizia assim aquilo sim aquilo é mística percebes e foi isso que aprendi é por isso que na altura disseste à revista Dragões na entrevista que deste renasci para o futebol por tudo isto obviamente que sim renasci eu até salvo erro que disse no ano do Porto equivalou a 10 anos do Benfica na altura acho que foi nessa revista até que disse isso mas disse convicto que é verdade não posso ser ingrato a uma instituição que me deu tudo aquilo que que eu poderia ter na altura que era um clube que era um salário que era respeito que era ambição triunfar títulos que é aquilo que o jogador mais gosta e projeção internacional que é também aquilo que o jogador ambiciona um dia mais tarde mas é o que eu digo às vezes e faz-me confusão quando o jogador diz está na altura de me ir embora a mim faz-me confusão porque eu estava tão feliz no Porto fui embora porque tinha que ir embora derivar as suas constantes foi bom para o clube foi bom também para mim a nível pessoal mas se eu ficasse 10, 15 anos eu entendo o Jorge que esteve aqui não sei quantos anos entendo o Vítor Bahia que esteve aqui muitos anos o João Pinto que fez a vida toda aqui e tenho um respeito tremendo porque se eu já cheguei aqui onde é que eu vou mais? se eu tenho todas as condições de trabalho tenho grandes jogadores ao meu lado tenho uma organização que eu nunca vi na minha vida até então e agora eu digo até então porque vou muitas vezes fora a grandes clubes e eu digo assim mas o Porto ainda está 10 anos à frente destas equipas chamadas grandes e o Porto em termos daquilo que eu aprendi eu conto rapidamente e quando cheguei ao Porto já tinha 3, 4 casas para ver para a minha família se adaptar rapidamente eu tinha 4, 5 restaurantes e dei caso olha, tu tens que criar 3, 4, 5 restaurantes que é estes que vais se adaptar mais rapidamente vais perceber o porquê e eu não entendia os restaurantes e depois comecei a entender tudo e isso é a organização entende? é ter escolas já preparadas 2, 3 escolas para ver qual é a escola que a tua filha gosta mais e isso deixa o que é que o jogador do Porto precisa? de jogar e dar o máximo cá fora tem tudo tudo aquilo e eu tinha isso tudo daí dizer que o Porto deu-me tudo e tu sabes que eu sou de Lisboa e o Porto é como eu costumo dizer eu sou sócio do esporte mas eu sou do Porto Coração porque isto é difícil explicar às pessoas este sentimento porque sócio do esporte e sou sócio de 7.879 e derivado ao meu pai que me contiu essa ideia e eu lembro dos jogadores do Douglas do Silas do Paulinho etc mas não me podem vai a mal eu dizer que de coração sou portista porque foi o Porto que me ajudou eu tive que mostrar ao clube tens mais jogos e mais golos na tua carreira sim e tenho mais títulos consegui tudo aquilo que o jogador ambiciona foi nesta casa vamos olhar dois ou três episódios dois ou três jogos destas épis que são importantes também e foram muito marcantes marcaste os teus dois primeiros golos ao Gil Vicente à terceira jornada no jogo que estava 1-1 a época nem começou bem com 2-2 contra o Belenças em casa fiz o segundo golo fizeste o segundo golo ou 1-1 achou mas não começou assim tão bem mas depois à sétima jornada primeiro confronto com o Benfica 2-1 com 10 e depois voltaste a ganhar na luz com um golo de 10 como é que foram essencialmente estes confrontos com o Benfica? Olha sabe eu digo-te uma coisa foi os jogos onde eu estive mais calmo porque eu sabia que nós íamos ganhar porque já conhecia aquela casa conhecia o Benfica atenção deixe-me só dizer as pessoas às vezes podem confundir-me eu não confundo as instituições com as pessoas que lá estão obviamente que separo esta situação no Benfica separo isso pessoa é pessoa que me fez mal que me queria fazer mal até lhe agradeço porque até me fez muito bem mas instituição é outra coisa fiz lá a minha formação obviamente não posso serem grato também a essa situação e que expir num prato onde também me deram comer só para deixar aqui claro mas obviamente quando falo do Porto tenho que falar assim desta forma por todas as razões que já referi e nesse jogo é curioso que o segundo jogo íamos à frente com 10 pontos estavam a relançar o campeonato estavam a relançar o Benfica ganhasse ficava só a 7 e estavam na luta era o jogo do Tito porque se o Porto ganhasse já estava se o Benfica ganhasse ainda havia esperança para chegarem ao primeiro lugar e eu sabia conhecendo aquela casa como estava eu senti que nós íamos entrar ali e mandar bastava nós termos a bola durante 5 minutos olhavas para os jogadores do Benfica esquece isso sente-se é daquelas coisas quando tu porque eu também estive naquele lado e sabia jogar contra o Porto eram os jogos onde o Porto esquece às vezes até nem era por era mais era difícil derivado à agressividade que impunho o respeito no túnel nem sequer olhavam isso meu Deus percebes isso pode intimidar um pouco mas tu és profissional tentas abstrair disso mas ao mesmo tempo fica lá um bocadinho e eu sentia e nós sentíamos isso que era um jogo perfeitamente que estava ao nosso alcance eu até fiz o passo para o golo do Deco foi foi tremendo fiquei super contento obviamente não vou negar isso que a vossa equipa fazia um golo nesses jogos nunca mais perdi era sabes o que o golo até nem poderia vir aos 5 aos 10 minutos mas nós sabíamos que ia marcar um golo nós sabíamos que íamos ganhar e durante esse caminho quando íamos para Lisboa jogar nós no autocarro nós apostávamos hoje vai ser 1-0 tu dizes 1-0 2-0 3-0 apostávamos todos quem acertava no resultado sempre a ganhar contra as equipas grandes ou pequenas era incrível por isso é só para todos isso era uma confiança quase arrogante não pode achar história mas é verdade a pura verdade que se passava do nosso balneário era esta era esta obviamente com a confiança que o Mourinho nos dava era mesmo isso entende eu lembro-me perfeitamente que sabendo eu e repito-me um pouco e não querendo repetir-me mais sobre isso estive no Benfica e eu sei as diferenças de trato que era quando e vi isso mais altadamente e diariamente aqui no Futebol Clube Porto porque tu ganhavas jogos internacionais e a notícia era isto isto dá-nos mais vontade e eu dizia assim agora que eu compreendo agora que eu compreendo o motivo que eles não dão só isto eles só têm isto mas eles conseguem dar isto por causa destes pormenores que são pormenores muito importantes e o Mourinho como uma pessoa e um treinador super inteligente colocava isto no nosso balneário já viram então vocês ganham a Champions League e vem uma contratação do Benfica uma suposta contratação do Benfica vocês só têm este quadradinho este mérito é só isto ok e nós pronto vamos dar um pouco mais um pouco mais pensavas que tu só tinhas isto mas não com estes pormenores com estes com estes de jogo psicológico que mexes não é só psicológico porque era uma realidade e tu ias assistir e assistimos a diversas vezes essas situações e isso dava-me mais vontade de ganhar os jogos e estavas a falar disso e eu estava a lembrar muitas vezes que o Mourinho e tu tiveram sempre uma relação quando eu digo vou dizer atribulada pela positiva porque tu precisavas de precisavas disso precisavas de estar picado para treinar sempre mais tu tens filhos não tens? tenho três três filhos e tu sabes que dás princípios mas a educação tem que ser diferente para cada uma deles porque nem todos são iguais não é? as pessoas confundem as coisas às vezes eu dou a educação todos iguais mas a um porta-se mal a um que é diferente o outro é diferente mas não tu dás princípios se és suas bases princípios a educação não pode ser igual cada um ou tenho oito anos ou tenho onze ou tenho quatro cada um tem o seu afetivo e o seu personalidade e o seu caráter e ele via nisso em mim eu sou um alvo aqui mas é um alvo que me fez muito bem saudável porque ele sabia que eu podia dar ainda mais eu costumo dizer que ele expou-me o sangue enfim fiz tudo por ele e ele por mim obviamente porque ele também merecia percebes e ele também via que eu podia dar um pouco mais e tenho duas histórias tenho inclusive uma história quando jogámos contra o Polónia ganhámos foi no Polónia e Varsóvia ganhámos a Estádio das Antas 7-0 salvo eu até fiz um gol nesse jogo e quando jogámos depois em Polónia eu dos 11 titulares só levo dois dois para esse jogo que era eu e o Pestiga e o jogo era às 3 horas da tarde e obviamente quando levas dois jogadores tu pensas então mas os outros vão de férias vão 3 dias que o Marinho um pouco fazia às vezes essa situação agora vais de férias vais 4 dias e não é que não queres jogar obviamente vestir camisola do Porto e jogar é sempre bom e é sempre o orgulho mas era aquela situação sou titular e só eu e o Pestiga é que vamos jogar porque é que não temos mais colegas da oportunidade a mais dois pronto e eu e eu fui jogar com o Pestiga fomos os únicos que jogávamos às 3 horas estava um calor tremendo por aí 40 graus uma coisa horrível e e ao intervalo estava 0-0 e nós é um jogo que não jogámos muito bem e ele no intervalo disparou logo para cima de quem? do Pestiga e da minha pessoa e o Pestiga disse logo olha tu este fim de semana faz já as malinhas com a tua namorada marca as férias para onde tu quiseres não vais ser convocado e tu se pensas que eu te vou tirar também vais papar mais 45 minutos ao sol para ver se terras e pronto e tive papar mais 45 minutos ah e disse mais agora jogas onde tu quiseres estava mesmo uma responsabilidade agora faz o que tu quiseres joga onde tu quiseres eu até jogei para trás do ponto de lança e é só para ele era assim na pré época estava-me na pré época e para não antes antes de terminar a época ele disse para o ano vou contratar 3 jogadores para a tua posição 2 jogadores para a tua posição e não vais jogar nós tínhamos sido campeões europeus e não vais jogar digo-te já que não vais jogar vou de férias venho e contrata 3 jogadores era o Pedro Mendes o o Ricardo Fernandes o Mendes e e acho que era o Bozingua que também tinha sido Bovija que estava a jogar a 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 e e e eu disse afinal não foram dois foram três foram três e e na pré época ele dava o colete e o jogador sabe quando está na equipa dos 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 suplentes e quando está na equipa dos titulares e e ele todos os treinos dava-me o colete da equipa dos suplentes já estava cego já estava já estava cego jogámos contra o one over um jogo um jogo amigável meto-me no banco entro passado cinco minutos 15 minutos tiro-me outra vez tiro-me para dizer que não estava a correr que não não tu não és tu tens de correr igual aos teus colegas não podes gozar dos teus colegas tens de correr saí entrei e saí assim a minha vida com ele assim na pré época no último dia da pré época eu entro no elevador com o Benny Macardi e estávamos a falar eu e o Benny e o Mourinho vem a correr e eu assim ui já vem ele outra vez já 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 vai-me dizer aqui e ele começa a falar para o Benny nem olha para mim Benny não vai rogar não vai rogar e o Benny assim falava em espanhol e o Benny para o melhor que nós temos e o Mr assim roda tiene razão tiene razão mas não olhou para mim percebes primeiro jogo titular é só para sim sim é tipo um rastro que até reventou foi o que mais te entendeu foi foi ele que tu reagias muito bem a isso eu jogava contra lá está quando disse que esses jogos para mim estava sempre calmo os mais os mais fáceis digamos na teoria estavam mais nervosos porque aí era uma responsabilidade mais acrescida porque tínhamos obrigatoriamente de ganhar contra esses adversários mais difíceis digamos entrava calmíssimo porque as coisas sabia que as coisas iam fluir e íamos ganhar vamos falar precisamente dois desses jogos mais importantes depois da reviravolta no Panathinaik surge Alásio e surge provavelmente aquele que todos elegem como o melhor jogo europeu no top dos dois, três melhores jogos europeus do futebol com o Porto sempre que é o 4-1 Alásio a equipa entra a perder aos seis minutos e aos dez tu marcas um, sim e depois acabamos por ganhar depois foi e cilindraram completamente foi também para mim um dos jogos mais conseguidos que eu fiz e que nós fizemos contra uma grande equipe não esquecendo que Alásio tinha grandes jogadores e mas lá está a nossa determinação o nosso querer é a nossa vontade mas acima de tudo a nossa confiança mesmo a perder contra grandes equipas nós nunca nos intimidaram jamais poderíamos nos intimidar porque nós sabíamos a qualidade que nós tínhamos aquilo que a nossa equipa poderia fazer e era bem patente no discurso do Mista o Mourinho fazia um discurso fantástico não durava 15 minutos mas era dizia exatamente aquilo que um jogador queria ouvir jogador a Porto queria ouvir aquilo e é aquilo que nós vamos levar para dentro do campo e mesmo a perder ou mesmo se as coisas não tivessem a correr bem nós sabíamos que poderíamos dar a volta ao acontecimento obviamente foi 4-1 mas se fosse 2-1 ou 3-1 era igual jogámos depois na Alásio sabíamos que as coisas e sem Mourinho no banco e nem no balneário sabíamos que as coisas mesmo assim com 4-1 com todos os componentes extras com a lesão de Costinha que jogou o Paulo Ferreira no meio campo por trás estiga expulso enfim todas essas condicionantes sabíamos que nós vamos passar mas vamos passar o único jogo foi menos conseguido nessa era foi contra o Real Madrid em casa perdemos 3-1 mas mesmo assim ficámos em segundo passámos e ganhámos mas já lá vamos vamos fazer aqui uma curta pausa já levamos quase uma hora de conversa na segunda parte vamos falar sobre a conquista da UEFA ainda falta-nos falar da final e depois naturalmente do ano das Champions e da Intercontinental vamos manter-nos aqui então à conversa fico por aí já voltamos de regresso de regresso e N contrariedades postiga não pode jogar porque foi expulso Ian Causcas lesiona-se no último treino Costinha lesiona-se aos 9 minutos Jorge Costa lesiona-se na segunda parte ou seja estamos a falar já de 4 jogadores que chegado ao fim do jogo a última parte decisiva do jogo não estão em campo como é que a equipa reagia a isto? olimpicamente jogava o Ricardo Costa ou jogava o Paulo Ferreira ou jogava o Pedro Emanuel ou o Capucho avançado? Era a união união o companheirismo o respeito que nós tínhamos entre nós que levávamos para dentro do campo e tu sabes e verificaste que não jogava um jogador entrava outro e a equipa mantinha-se com o mesmo nível daí mesmo sem esses jogadores tiveram outros e fizeram exatamente aquilo que os outros se calhar também faziam fizemos um excelente jogo foi a final digo-te já não sei se vais me fazer essa pergunta o título que eu gostei mais de ganhar acho que é unânimo entre os jogadores porque vamos falar mais tarde a final da Champions estava ganha por natureza quase vamos falar sobre isso porque todos dizem o mesmo sabiam que iam ganhar a final da Champions esta ainda havia apesar de terem essa essa vontade havia aquela dúvida principalmente porque o Porto não ganhava na Europa há muitos anos e o Porto nunca tinha nunca tinha e nunca tinha ganho uma taça UEFA daí também mais um motivo para ganharmos sabendo que iríamos apanhar uma equipa difícil sabes que o estádio tinha muitos adeptos do Celtic que foi tremendo era a primeira final que nós iríamos estar com aquela dimensão na taça UEFA ao serviço de futebol do Porto e sabíamos que tínhamos que ganhar tínhamos que ficar para a história e foi isso que aconteceu como é que vocês antes da final viam aquelas filas de adeptos à volta do estádio das Andes isso dava-vos ainda mais responsabilidade dormiram lá uns dias às vezes depende obviamente que isso é comentado no almoço ou no tempo livre que nós tínhamos pouco mas tínhamos mas sabíamos que era um jogo extremamente importante para para tudo mais nós lutámos contra tudo e contra todos nesse ano não nos deram valor valor esse que nós merecíamos e muito e isso era mais também uma revolta de nós dizermos não, não mas nós só não ganhamos em Portugal nós também ganhamos fora e não é por esse motivo este e este por isso que às vezes há muitos comentários aí se calhar de pessoas que nunca jogaram e mesmo aqueles que jogaram têm uma falta de respeito pelos jogadores derivado a isso mesmo o jogador ganha em Portugal e ganha lá fora com todo o mérito com todo o nível e com toda a sua qualidade não é nada mais do que isso e eu não admito essa situação porque custa ganhar e uma taça UEFA então ainda mais e foi um para mim foi foi o como te disse e repito foi o título que mais gostei porque não sendo diferente das Champions não é isso porque não não se eu disser aquela foi mais suada não é por aí é é difícil explicar foi toda a dinâmica do jogo ganhar empatar ganhar empatar e tu estás no terceiro golo assistes de camarote não é? assistes tu faz o passo frontal para o marco sim o guarda-redes faz a mancha e a bola sobra para o Derley e fez o golo foi tremendo e depois era é dar as mãos outra vez e já não pode fugir ou um zero fugiu um a um fizemos o 2-1 e agora já está 2-2 logo a seguir nem era muito normal a equipa consentir exatamente foi logo 2-2 até foi praticamente iguais foi o Larsson de cabeça e fizemos o terceiro não agora acabou agora vamos fazer dar mais alguma coisa nem que saia lágrimas pelos sangue pelos olhos vamos fazer tudo que isto neste momento já não pode fugir e não fugiu não fugiu as Champions não sei se vai já lá vamos vamos jogo a jogo vamos ainda neste ano recordar o teu primeiro título de campeão para além da Taça UEFA o Porto Sagres campeão tu até marcas um golo no jogo da festa contra o Santa Clara nos 5-0 eram festas em cima de festas nessa altura foi o regresso da Lásio o regresso desculpa da final contra o Celtic 40 mil pessoas às 4 da manhã nas Antas nesse jogo Santa Clara o estádio cheio em festa sentia-se muito que depois de 3 anos sem ganhar os adeptos estavam maravilhados com a vossa equipa era um futebol incrível aquilo aquilo que nós queríamos era exatamente isso era decidimos que o Porto tinha não tinha tinha passado tinha tido resultados não tão positivos nos 3 anos antes dessa conquista e sabíamos que poderíamos voltar a dar alegrias aos adeptos e a prova disso é que eles sempre mantiveram-se com a equipa sempre acompanharam e isso contra o Santa Clara foi a prova do reconhecimento que eles tiveram perante aquilo que nós fizemos que era nada mais do que a nossa obrigação também porque também queríamos ganhar queríamos ficar para a história do futebol do Porto e foi isso que também que nos fez porque e não foi por acaso talvez só o Mourinho pode explicar essa situação que nesse ano foi contratar jogadores que nunca tinham ganho nada eu estava na equipa B não tinha ganho nada o Paulo Ferreira estava no setor não tinha ganho nada o Derley o Nuno Valente e por aí fora jogadores que tinham uma ambição tremenda e tínhamos todas as condições de ganhar aqui então isso era mais um extra para nós darmos ainda mais do que aquilo que podíamos para ficar na história do futebol do Porto como ficámos a época seguinte começa com dois sabores ganham a supertaça porque nesse ano fazem a dobradinha também é contra o Leiria o golo do Derley ganham a supertaça mas perdem a supertaça europeia com o Milan numa tremenda injustiça em que o Gattuso foi substituído na altura pelo Ancelotti para não ser expulso que devia ter sido expulso uma série de contingências mas disto resultou a célebre fatura quando o Mourinho diz não ganhamos a supertaça injustamente mas alguém vai pagar a fatura lembras-te dessa fatura? lembro é obviamente que depois que foi dos títulos que me custou mais porque é o único que não tenho na minha carreira tive a oportunidade de conquistá-lo duas vezes e não consegui e é daquelas coisas que tu dizes mas nós jogamos melhor fizemos tudo e foram uma vez à Bolívia fizeram um golo levaram uma sagra como se costuma dizer aquilo eu não sei se eles ficaram envergonhados ou não porque vieram-nos dar os parabéns jogadores do Milan a dizer que não era merecido que nós tínhamos feito muito mais do que eles mas o futebol é mesmo isso e eles tinham uma grande equipa também mas pronto e já sabes quem pagou essa situação fomos campeões europeus nesse ano mas na altura foi o Sporting 1 daí não mexeu nem tocou profundamente esse resultado ficou sim o título que nós queríamos e não obtivemos esse amargo de boca depois começa as Champions há pouco falaste do jogo com o Real Madrid terá sido o menos conseguido Porto chega à vantagem com o golo de Costinha acho que é o único golo de Costinha em casa porque Costinha fazia muitos golos mas era fora de casa creio que é o único que ele fez nas Antas depois o Real Madrid acaba por ganhar 3-1 e o futebol com Porto chega à segunda fase ou melhor à segunda jornada desta fase de grupos com um ponto apenas empate no Partizan derrota em casa com o Real Madrid chega à Marsella com a corda na garganta dois jogos para decidir com a Marsella era necessário fazer seis pontos e nesse jogo em Marsella mais um golo do Maniz e uma exibição fantástica Sim, foi um dos jogos também mais conseguidos que nós tivemos nesse ano não começámos bem como tu disseste e bem contra o Real Madrid fizemos um jogo mesmo atípico daquilo que nós que nós que as pessoas que nós habituámos as pessoas a fazer não era muito desvalo aquele nosso jogo mas o Real também fez um grande jogo e daí nós me temos na cabeça nós temos que ganhar agora o Partizan e o Marsella são vai ser os nossos adversários diretos e temos que ganhar era extremamente difícil ganhar um Partizan na altura um estádio complicadíssimo empatámos tivemos a ganhar um zero um zero foi a Costinha também também foi injusto esse resultado no meu ponto de vista mas tínhamos a confiança se ganhássemos os dois jogos os seis pontos logo com o Marsella seis pontos já já praticamente tínhamos a passagem e foi isso que colocámos na cabeça nós temos que passar porque nós merecemos e somos os melhores e foi isso que aconteceu lembraste esse jogo em Marsella é como tu dizes é um dos jogos mais conseguidos porventura um dos melhores do Porto fora de casa na altura aquela questão do Mourinho que pegou numa cadeira se sentou porque o banco era lá no fundo e ele pegou numa cadeira e ficou olimpicamente sentado junto à linha lateral como se estivesse em grande vantagem logo no início do jogo Sim essa demonstração que nós tínhamos confiança que independentemente do estádio que era um estádio perante os seus adeptos complicados que é o do Marsella nós praticamente no aquecimento nem sequer ouvimos um colega porque era um barulho fazendo propósito um barulho tremendo que não dava uma pressão incrível que eles fizeram sobre nós mas nós desde o primeiro jogo desde o primeiro minuto com uma personalidade incrível e com uma qualidade do jogo muito em cima muito em cima da média e ficou patente nos golos que nós fizemos nesse jogo com o Alenicev depois até entrou e fez um golaço também um golaço também acho que foi o último golo a passo do Deco foi o terceiro uma jogada sobre o lado direito exatamente Derlei faz o segundo faz o primeiro Derlei o segundo e o Alenicev o terceiro nesse jogo depois de ganharmos fizemos viagem e não me recordo as palavras do Jorge Costa que dizia que que o jogador que mais que mais complicado que apanhou foi na altura do Drogo naquele jogo o Jorge eu não sei como é que é de fazer eu acho que vou lhe dar aqui uma estava a ver de lhe dar uma patada porque não conseguiu segurar porque era muito rápido e muito forte e recordo-me que o Jorge vinha a comentar sobre isso e entre outras coisas que me deu uma graça enorme porque era demonstração daquilo que nós sabíamos das dificuldades que nós iríamos encontrar não só do jogo mas dos próprios jogadores que nós iríamos encontrar para cada posição que nós pudéssemos ali encontrar falaste há pouco de um jogador que foi o Aleni o Aleni Tchev fez ao Marseille os dois golos da vitória o 3-2 lá e depois um 0 em casa marcou na final da UEFA haveria de marcar na final da Champions por esta altura o Aleni Tchev apesar de meio campo estar a jogar ainda com mais um jogador porque o Pedro Mendes veio a juntar-se e o Porto jogava ali em Luzanga em 4-4-2 só uma equipa muito forte é que deixava um Aleni Tchev como muitas vezes suplente de luz ele às vezes depois até alguns jogos até jogava eu e o Costa e jogava o Deco e o Aleni Tchev mas os jogos assim mais em casa era uma equipa cheia de armadilhas para o Aleni Tchev eu sou amigo dele estive agora com ele agora em Moscovo há 15 dias e é engraçado que não há um treinador que pudesse dizer como é que eu vou como é que eu não não vou pôr a jogar ele teve foi azar no meu ponto de vista não só pela equipa em si mas teve o Deco na posição dele que no meu ponto de vista não é por ele ser muito mais amigo do Deco mas era evidente que o Deco Costinha 6 Manis 8 o Deco 10 era o meio campo perfeito não era fácil entrar ali porque as coisas foram se desenvolvendo criámos ali também não só dentro do campo mas uma amizade também fora do campo em que transportávamos também para o relevado e foi importante isso é muito importante aquilo que eu estava a referir dos almoços isso ajuda bastante e era uma pena porque nos treinos vimos a qualidade dele e nos jogos quando ele entrava é pena porque apanhou também o Deco e apanhou uma equipa que não se podia mexer muito mas mesmo assim quando não jogava ele entrava e jogava bem e punha a qualidade que era foi dos jogadores que também mais gostei de jogar e a única jogadora até marcada em duas finais marcou na taça UEFA e marcou na Champions acabou por ter também esse reconhecimento em formas de golo nas finais por esta altura já tinha falado contigo o Porto tinha dois sistemas de jogo um para consumo interno porque o campeonato ia andando tranquilamente digamos assim que eram 4-3-3 em que o Porto também foi buscar o Sérgio Conceição e o Maciel em determinada altura da temporada também para jogar nesse sistema de jogo eles não estavam os dois inscritos na Champions não podiam jogar na Champions e havia um 4-4-2 cada vez mais mais cerrado com ou sem a única diferença era Derley que se lesionou com a rotura de ligamentos cruzados em que esteve ausente era com Derley ou com Carlos Alberto mas o resto era o Costinha Pedro Mendes Manis Deco Benny e Carlos Alberto ou Benny Derley ou Derley e Carlos Alberto isto era era um 11 quase impenetrável a partir de determinada altura sim mas isso é trabalho isso é rotinas que foram criadas 4-4-2 era um ferrolho quando ficava a não sofrer digamos assim não estamos a falar disso sim sabíamos exatamente aquilo que tínhamos que fazer as compensações aquilo praticamente eu costumo dizer que era tudo automático era praticamente tudo automático já sabíamos isso nos treinos e até em 4-4-2 até nem eu até nem gostava muito de jogar porque porque corria muito e tocava poucas vezes na bola porque tinha que fechar o defesa o defesa contrário e o Mourinho podia muito isso mas depois comecei comecei a a ser mais inteligente na forma de abordar esse 4-4-2 e depois já 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 me soltei isso foi logo ao princípio mas depois comecei a me soltar mais porque estava habituado ao 4-3-3 eu poderia tipo um box-to-box ir e o 4-4-2 tinha tinha que 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 ficar um pouco mais fixo não deixando também o lateral do meu lado subir muito e fechar ali um pouco mais e por vezes esquecendo a nível pessoal era mais em termos em termos de equipa era aquilo que a equipa precisava e era isso que eu tinha que fazer e foi bom e foi foi fantástico porque pouco a pouco foram criando rotinas e praticamente já jogávamos olhos fechados nesse sistema e no outro o Maniché às vezes contrariavam as ordens do treinador como aconteceu com o teu amigo Costinha em Manchester e até isso corria bem não é? porque o Costinha não era suposto ser ele a ir e eu poderia estar no museu com mais ênfase com esse golo ou não não sei porque era estipulado eu estar naquele momento onde o Costinha fez o golo era a minha posição Mourinho nos camas estáticos eu nesse jogo era eu que ficava onde o Costinha ficou mas o Costinha pediu-me disse-me mano posso vamos trocar porque não me lembro do adversário era muito mais alto do que eu eu era mais pequeno não sei se era o Ferdi e não me ouvi agora já não me recordo muito bem que era muito mais alto eu nunca chegava àquela bola de cabeça ele faz gol com o pé eu sei mas havia a hipótese de cabeça e eu disse ok ok não tenho não tenho problema nenhum ficaste tu na minha posição e eu vou para a tua é aqueles instintos que não se explica saiu no momento e felizmente foi ele que fez o golo e ainda bem provavelmente se eu estivesse na posição dele não sei se o fazia o golo ou não isso isso nunca se sabe mas felizmente ainda bem que ele me pediu para ficar no meu lugar e fez o golo foi bom tu fizeste dois ao Lyon os franceses fizeste dois golaços a passe de Deco na segunda mão os franceses eram os teus melhores clientes fizeste ao Marseilla fizeste ao Lyon havia uma equipa francesa e tu o que calhava não é por ser francês ou não mas o que é certo é que correu bem contra essas duas equipas o Lyon também fizemos um jogo fantástico e os golos é prova disso foi nos golos em contra-ataque até e que nós não não éramos uma equipa de contra-ataque as pessoas até pensavam mas nós éramos fazíamos era uma equipa de tudo um pouco sabíamos ter bola manter bola sabíamos sofrer sabíamos atacar rápido e sabíamos recuar quando tínhamos que recuar não esquecendo sempre a baliza e esses golos vieram nisso mesmo que o Deco até vai vai pela linha no lado esquerdo e eu entro como era habitual entrar no segundo poste daí dizer foi os dois médios e só ficou um médio um trinco digamos e que isso era era a confiança que nós tínhamos no colega ele vai cruzar eu vou porque eu sei que ele vai cruzar às vezes o jogador vai e depois inventa e já não vou porque ele não vai cruzar vai dar mais uma finta e vamos perder tempo etc e não ele vai cruzar ele não vai ser ganacioso ele cruza e o Deco cruzou essas duas bolas cruzou uma bola e a outra fez o passo cruzado para eu depois sozinho fazer o gol Manifes e porquê que todos dizem que a final da Champions quando foram para lá o Jorge Costa o Ricardo Carvalho o Bozingua todos que passaram aqui dizem que sabiam que iam ganhar a final da Champions quando iam para lá que se percebia que não havia alternativa que já tinham um jantar marcado para quando regressassem isso era um jogo lá está quando disse que os jogos mais fáceis é aqueles que eu entrava mais nervoso isso era uma final da Champions as pessoas não se podem esquecer nós é que o tornámos fácil porque o Mónaco eliminou o Real Madrid e outras equipes como liada exatamente e tinha dado um sete ou oito ao Glasgow Rangers se não estou em erro mas antes apanhou também uma equipa muito forte que eliminou e nós fizemos a nossa caminhada como fizemos no TASUEF a equipa que nós apanhávamos ganhávamos era por causa já disse tantos exemplos mas esse jogo é curioso que se nós não ganhássemos ficávamos com se calhar para toda a vida com uma mágoa tremenda porque como tu dizes e bem era quase obrigatório a ganhar as pessoas já já estavam a ganho entendes nós interiormente sabíamos que tínhamos a capacidade de ganhar mas fomos humildes fomos humildes porque demonstramos que sim que tivemos qualidade fomos melhores muito melhores eu acho que até abrandámos um bocadinho ficava para a história da Champions um resultado mais dilatado e só para tu veres a dimensão e o pensamento da equipa que o Pedro Mendes já estava 3-0 e o Pedro Mendes olha para o o ecrã faltava um minuto ou já estava no desconto e o Pedro Mendes nunca mais acaba 3-0 percebes aqui o que eu estava oito do ano anterior entendes é só para tu teres a nua e era o Pedro Mendes porque não tinha ganho e nós aquilo calma Pedro já está calma calma relaxa relaxa calma percebes e era a confiança era o olhar mas estava eu e o Deco nós temos muito essa dizemos muito estas coisas de eu e o Deco era só olhar que eu já sabia o que é que o Deco queria dentro do campo e ele igual se o Deco eu olhava ele já sabia que era eu que ia e ele ficava percebes se o Deco olhasse o Deco ia fechar o lateral e eu tinha que fechar tinha que ir para o lugar dele percebes era automático agora os meus jogadores jogam Playstation era um pouco assim Manis no final dessa época o Porto é campeão no hotel que também é um momento diferente portanto faltava-nos isso também ser campeão de outra forma mas nós não gostávamos dessas coisas fáceis nós não gostávamos coisas fáceis gostávamos coisas difíceis e que tivesse mais sabor nós queríamos ganhar dentro do campo entendes sabíamos que isso ia acontecer porque tínhamos fé e a esperança e a confiança que iríamos ganhar mas fomos fomos campeões no hotel foi bom obviamente que sim mas fizeram questão de ganhar o jogo do dia seguinte pois tínhamos que ganhar porque e o Mourinho disse que a vitória os títulos é assim mesmo para ficar na história temos que ganhar o jogo para dar mais ênfase também para dar por respeito também ao adversário e não só respeito a nós próprios também porque queríamos ganhar já tínhamos éramos campeões mas tínhamos que dar mais para aquele para o título ser ainda mais mais precioso Nuno vamos aguardar aqui os últimos 10-15 minutos da nossa conversa para o ano seguinte o teu último ano do futebol do Porto um ano em que começa com a conquista da supertaça nacional a perda da internacional contra o Valência um bocadinho exemplo do ano anterior o Porto neste ano tu começas com um golaço em Braga o Porto ganha o Benfica o Porto ganha o Chelsea o Porto ganha 3-0 ao Sporting acaba por não conseguir ganhar o campeonato mas vai buscar a terceira competição europeia ou melhor internacional dimensão intercontinental olhando para este jogo tu tens dois momentos diferentes um que é ser o MVP do jogo já vamos falar sobre isso mas o outro é falhar o quarto penalti o que é que tu sentiste quando falhas o quarto penalti que ias ser responsável pela derrota do Porto naquele momento sentiste isso foi o quarto ou o quinto eu acho que foi o se eles marcassem se eles marcassem ganharam exatamente é isso e eles é que falharam a seguir e eles tiveram no quinto depois a possibilidade de fechar e não fechar eu disse que isso ficava para a história também pelo lado negativo não é essas coisas é assim só quem está lá dentro é que pode tem as duas situações ou fica fica bem na fotografia ou fica mal na fotografia nesse caso ficava mal na fotografia porque era um título que também o Porto já tinha conquistado como toda a gente sabe mas nós não e ser campeão do mundo de clubes é um título prestigiante a todos os níveis obviamente que há muita gente que não dá muito mérito porque nunca chegaram lá talvez mas nós tínhamos essa percepção que era um título bastante importante para o Futebol Clube do Porto e para nós próprios também e é curioso que eu bati o quinto penalti e quando a bola vai ao posto e eu não quero acreditar nisto vou ser o responsável por o Porto não conquistar um título sabendo tinha a consciência que tinha dado tudo dentro do campo mas isso o último momento é que fica para a história e esse era um momento negativo para mim e para o Porto porque não conseguia o título e felizmente não sei se foi uma estrelinha ou se foi algo algo que com que fez que o jogador do 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 falhasse também o penalti e depois desenrolou-se uma série deles e infelizmente o Pedro o Pedro marcou o penalti e o Télde agradeço agradeço porque salvaste-me a vida salvaste-me a vida porque não era fácil para mim não era fácil para mim esquecer isso jamais esqueceria isso ficar para a história uma parte negativa na minha carreira porque isso ia marcar pela negativa e o Pedro fez-me um favor tremendo em marcar o penalti e dar essa vitória se foste o MVP tiveste direito ao carro mas o carro não veio exatamente é curioso que eu falho o penalti e sou considerado o melhor jogador de campo onde eles tinham a tinha a tradição de oferecer um carro ao melhor jogador nós ainda estávamos a fechar o golo à beira da bandeirola de campo já me deixavam a chamar eu quase nem tive a oportunidade de abraçar os meus colegas mas depois estive a seguir e disseram-me que eu tinha ganho um carro ganho um carro tu jogas ganhas um título faz aquilo que mais gostas de vida que é jogar futebol ainda ganhas um carro ok ganhas um carro o carro era a gás não havia em Portugal na altura valia 7 mil e 500 contos na altura já não me recordo muito bem mas era era um valor assim e perguntaram-me como é que iriam levar o carro como eu disse não, não, não não quero o carro e eu lembro o chefinho Renato Teles é que me acompanhou olhou para mim oh meu menino não queres o carro? não chefinho não quero o carro quero o dinheiro ah queres o dinheiro? e ele pensava que eu queria o dinheiro para mim quero o dinheiro chefinho então eles foram 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 fazer o câmbio e aquilo deu 4 mil e 500 ou 600 contos na altura então veio um saco de notas o saco de notas e o chefinho toma, está aqui e agora o que é que vais fazer isto? e agora quando chegar a Portugal vou dar a duas instituições de caridade vais dar 4 mil e 500 contos a uma instituição não, são duas chefinho são duas instituições mas ainda não sei quais é que não te preocupes que eu vou escolher então ele escolheu o coração da cidade e a sol e nem fiquei com o carro nem fiquei com o dinheiro e fiquei contente comigo mesmo em oferecer uma instituição porque derivado à aquelas situações que já te disse porque estás a jogar tens o teu salário do clube faz aquilo que mais queres és feliz e tens outras pessoas que precisam e e lembrei-me dar estas instituições como foram foram outros em outros tempos e que e que e fiquei com a chave não fica com o carro tenho a lembrança aquela chave gigante mas para dar a chave tive que dar as votas de futebol que eu não queria dar as votas tive que dar as votas as meias calções e a camisola para ficar no museu porque só sim é que me davam as chaves muito bem Manis antes de terminarmos mais duas ou três questões como é que um habitante o nascido na junta de freguesia de Benfica tem um dragão de ouro como é que convive com isto tu contribuíste para o portismo também em Lisboa às homens que se reverem em Guintia nomeadamente no teu bairro que são portistas hoje que não seriam em 87 confesso que não havia muitos não havia até então houve mais depois não é puxar a braça a minha sozinha quando conquistámos a Taça UEFA e por aí fora porque quando digo por aí fora porque o Porto depois dessa geração veio com outros treinadores e outros jogadores e manteve-se sempre a ganhar mais uma Liga Europa mais campeonatos etc etc isto nunca para nem pode parar e aí houve os mais novos sim verificaram e ficaram sócios do Porto derivado a essas conquistas recentes quando digo recentes desde aí já tinha ok mas daí ficou mais patente porque era outra geração e foi e E...